É, depois que tentou me acompanhar, caiu ali, acabou-se de lama, passou 3 horas agora lavando a moto, lavando a moto toda E Marcelo, eu vou andar mais devagar pra você não cair, tá? Ou você não tenta me acompanhar, Marcelo Até o óculos quebrou aí, ó Ajeitou Vai tentar acompanhar de novo ou não? Não, né? Não tá bom Aí já era Vou fazer uma lixa, o prédio que tá pra subir, que tá na frente da porta Bora, Marcelo Foi Oi Tem pressa não 3 horas demorando aqui, tá beleza Ei, a curva foi pressão, viu Marcelo A curva foi doideira aí, viu Você filmou? Filmei não Filmei a resenha Depois, né? Quando eu voltei, já voltei filmando Vamos lá Agora é melhor ficar mais atrás, tá? Fica com Goiânia agora aí atrás Aí já liga essa moto Ligou Amém Bora Bora, Marcelo Fica com Goiânia 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 Tu não acompanha, Marcelo Cuidado, Marcelo É a largada, é? Marcelo, melhor aqui, melhor nessa eu acho É, o Marguinho sai empinando na frente, viu? Olha, ele chope, né? Vai, muda-se bem já Tá amassando? É pressão, filho É, garfo Esperamos, boy Prato Cuidado, Eric, muito carro aí, mano Devagar, mano, na moral Tem curvinho aí Devagar essa galera, pelo amor de Deus Tá faltando o Goiano Tomara que esteja aí pra trás Eita, olha o Eric, pula de errado Eric, pelo amor de Deus Eita, pula de errado de novo Mano do céu É o que eu digo, tá vendo aí, ó? Cuidado Ele tá mais sem óculos Sem óculos, né, mano? Ele fica pra trás demais É Cadê o Goiano? Cadê o Goiano? Apontou ali Fora Goiano Tá passeando, Goiano Eu só fico preocupado, né, velho? O cara tá acelerando, não conhece bem É, eu sei que aqui não vai ter buraco e tal Mas o cara tá muito rápido, mano Não consegue fazer uma curva dessa, ó Aí dá numa vala dessa Quando ele sai da pista O cara que não tem muita experiência Ele já mesmo que desiste da vida dele, tá ligado? Ele sai da pista Ele desiste da vida dele Ele já freia, desespera Aí bate com a ponta A queda é feia Então o meu medo é esse, tá ligado? É um amigo se machucar É só esse No rolé É um amigo vinha Levar uma queda Como aconteceu com o Marcelo aí Bora, bora, cuidar Subir, Marcelo Mergulhar De novo Caraca Putz É, quase a gente passando nada Foi Caraca 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 Seja loico Bora, o que tem as nossas madronizadas Como é? Como é? Até porra, afundou o teto total já Caraca Caraca, galera E queimou agora Porque a gente não veio Quando veio não tinha não Cheirando a queimada ainda Caraca, velho Que dó Que dó Que dó Que dó Porque a gente não veio Per graça A gente não bleia Peronder a chamava O dono vendo aí, pô mano, eu ia ajeitar, eu ia só dar uma massinha aí e pintar. A gente terminou de destruir, né? Amassou o teto, amassou tudo aqui, subindo com as motos. A galera que quer pintar a moto, sai todinho. É só dar fogo, é. Alguém quer água? Não, valeu. A gente fazia assim dificleta, pegava o palco, tocava fogo. Se o lugar pôs, rasparava, lixava, trabalha. Olha queimado, fazia todo isso. Dá menos trabalho do que removedor. E aí, bora? Vamos virar o carro. Ah, aqui foi sonho de Street Fighter, né? Destruir o carro. Street Fighter. Bora, bora, bora. Bora, bora. A gente tem muito o que fazer, viu, velho? Virar a porra de um carro aqui. Dá quase uns dedos aí. Um, dois, três. Chega, Edu. É, tem que fazer força. Marcelo, foi uma força assim, Marcelo, pra baixo. Deixa, deixa, Edu. Um, dois, três. Caralho, peso da misura. Eu vou pegar aqui. Para aí, para aí, calma aí. Deixa eu pegar. Tem que ser os seis de uma vez. Bora. Para cima, hein, galera. Para aí. Deixa eu botar a luva. Não vai ficar em pressão. É, bota as luvas pra não ficar sujeito depois. Vai. Calma, calma. Um. Bora, Eric. Caraca, ele que é um monstro, olha isso. Olha pra ele não virar, porque ele não conseguiu. Até ele encurtar a barriga no balde quente ali. Olha, esse capa vento não pegou fogo, mano. Ainda tem fogo, José. Ainda tem fogo, Marcelo. Tô. Ainda tem fogo por aí. Ainda, hein. A fumaça. O motor tá pegando fogo, ó. Tá. Eita, o radiador, desmanchou. Ó, tá pegando fogo ainda, mano. Isso aqui é para radiador, para reboca. Eita, é massa, né. O eixo. Vai com as rodas, só botar o pneu. Bora. Bora. Olha a caixa de marcha, abriu a caixa de marcha, menino, ó. Não, não, cadê a caixa de marcha? Tá aberto, ó. Ó, virou o fogo, tá comendo água na frente aí. É. Hã? É mesmo. Bora. Tá, é. Dá para dar mais um tom para lá, assim? Não, dá não, porque o teto bate. Bom, se não, no meio da rua é o suficiente. É, bora. Bora, 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 bora. Doideira, meu filho. Tá queimando ainda. Bora, 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 agir. Bora, seu foda. Mano, hoje eu acelerei, viu, filho. Tá maluco. bora, bora, bora. E agora é partir o casa, mano Graças a Deus, deu tudo certo Algumas quedinhas da galera aí Mas nada de ninguém se machucar Graças a Deus Todo mundo indo e voltando na paz Graças ao meu Deus Mais um rolé que deu certo E é isso, agradecer a Deus Por essa oportunidade, né De ter saído de casa e voltado, né mano E de sair de casa, que é o principal Ó a galera aí E é isso galera Rolêzinho top Rolêzinho top, deu certo Vai com areia, mano Ah, já vem na malícia, né Júnior Aí toma terra na minha boca Eu tirei o óculos, agora Fica comendo poeira Aí pegou na malandragem Pegou na malandragem, né Ó aí, cadê? Cadê que vem agora? Bora Uhul Uhul Ah, quando acelera assim na vera, tá vendo? Aí ele pegou uma navalandragem Do meu lado e pá, deu mão Aí eu mais sem óculos, sabendo que eu vou levar terra na cara Ah, o outro demora pra chegar, o Goiano Ó, não tô nada, tem a doida que eu vou levar ali Vai, vai? Vai não, pô?